Estamos de volta com o Antenados Pergunta, hoje entrevistando o reverendo Antônio Carlos Costa, presidente da Rio de Paz. Pastor Antônio Carlos, deu branco aqui. Eu tenho uma pergunta boa. Eu quero falar um pouco sobre protesto. Eu estava lendo uma entrevista, acho que foi feita para o Globo, e na entrevista foi citado, até pelo próprio jornal, vários tipos de protestos criativos com inteligência política, como você falou, acho que no primeiro ou no segundo bloco. Protestar para protestar você tem que ter uma inteligência política, saber onde, como, mídia, você precisa tornar aquilo público. Uma vez também vendo um documentário sobre a questão de protestos mais na Europa, em alguns pontos, algumas pessoas colocaram como válidos um pouco do protesto um pouco mais enérgico, um pouco de quebra-quebra, às vezes cai bem, é necessário para não ficar só nessa coisa de criativo. O protesto enérgico, mais vigoroso, tem o seu apoio, até certo ponto, se for feito com inteligência. Eu estou falando de black bloc, mas às vezes botar fogo em algumas coisas resolve mais do que ser criativo. Eu sei que vocês foram vítimas de um protesto. Seu filho foi preso, né? Exatamente. Seu filho foi preso num protesto que você foi para a rua no ano passado, em junho, para levantar a bandeira do povo que estava indo para a rua. E o seu filho foi preso nessa. Você acha que teve motivação política na prisão do seu filho em particular? Pode ser que eles tenham me reconhecido e a semelhança física também é significativa e aí tenho decidido me punir, punindo meu filho. Foi uma prisão completamente arbitrária. Você sabe que pai pode estar enganado quanto a índole de um filho. Temos essa experiência, né? Você vê, não, meu filho jamais faria isso. Fez. No meu caso, eu sei que ele não fez porque ele estava do meu lado, literalmente, durante a manifestação inteira. Nós começamos na Candelária, fomos até a Cinelândia, da Cinelândia nós fomos até a Lerge. Quando chegamos na Lerge, subimos no segundo andar do Menezes Cortes para ver o quebra-quebra. E eu estava fotografando, filmando, registrando o momento que eu reputava como histórico e passando informação para o Jornal Globo, para um jornalista, mandando as fotos e tal, e tweetando e também tentando de alguma forma ajudar os responsáveis pela segurança pública, saber o que fazerem. Aí então, quando tudo acalmou, o batalhão de choque já tinha dominado a área, não havia mais um manifestante na rua, nós descemos, porque lá de cima do Menezes Cortes eu identifiquei cinegrafistas e fotógrafos que são meus amigos e que cobrem o dia-a-dia do Rio de Paz. Desci para falar com eles, aí cumprimento um, cumprimento o outro, e quando eu vou ver, está o meu filho falando, pai, pai. E era um policial do batalhão de choque botando meu filho dentro da viatura, de uma forma completamente arbitrária, que me ajudou a ter uma ideia do que acontece nas favelas do Rio de Janeiro. Se aquela prisão fosse numa favela e meu filho estivesse vestindo um short, uma camisa hering e uma sandália de dedo, provavelmente estaria morto. Tem o seu apoio à manifestação vigorosa? Um pouco de quebra quebra é necessário, às vezes, para poder chacoalhar? Olha, eu penso que pode ser, e eu acredito que é a experiência de muitos, que esses que estão vivendo essa tentação estejam mais próximos do coração de Deus do que aqueles que se encontram de braços cruzados assistindo a barbárie. Mas justifica... Pois é, falta de ira denota falta de amor, de semelhança a Cristo, de compromisso com Deus. Agora, é claro que você não vai dar vazão à ira, porque a ira não é uma boa conselheira. A ira tem que ser regulada pela justiça, tem que ser regulada pelo amor. E eu posso dizer da minha própria experiência, minha indignação com a violência do Rio de Janeiro em 2007, era tamanha, tamanha, tanta ira, que o meu desejo inicial passou isso pela minha cabeça. Era pegar um caminhão, encher de pneu, chegar na Rio Branco, com a terra do Flamengo, descarregar os pneus, meter fogo em tudo, eu ia parar o trânsito do Rio de Janeiro. Eu até me imaginava, e quero ver quem vai vir aqui para dizer que eu estou errado diante dessa loucura. Alguém tem que enlouquecer nessa cidade. Porque não é possível que você se depare com tantas mortes, sabe, e lide com tudo isso com indiferença. Agora, acontece que na hora, eu pensei o seguinte, contudo eu sou cristão. Eu não quero tentar edificar com uma das mãos e destruir com a outra. Eu quero usar as armas da inteligência, da criatividade, da própria democracia, a fim de vencer essa batalha e ao mesmo tempo criando uma cultura de paz. Porque nós vivemos, no que poderíamos chamar, apesar de todas as suas imperfeições, num verdadeiro Estado democrático de direito. Temos as nossas instituições democráticas, portas em que bater, uma imprensa livre. Temos os nossos representantes, temos a constituição nas nossas mãos. E, então, portanto, um ambiente que propicia a ação pacífica com esperança de que essa ação que não quebra, que não põe fogo, que não sequestra, tenha bons resultados. Então, a história do Rio de Paz tem provado que esse tipo de manifestação dá certo. É preciso de guerra para ter paz? A paz é guerreada. Não, o que mais importa, veja só, no caso do Brasil, eu sou completamente... Só em situações inextremes, você vai usar a força. Por exemplo, eu jamais lidaria com o nazismo, com a Alemanha de Hitler, com as manifestações que nós fazemos aqui no Rio de Janeiro. Para deter Hitler... Até que não seriam permitidos. Sabe, você tinha que ter uma força que lhe fizesse oposição, que o propósito era dominar o mundo, a partir de uma perspectiva totalitária e matando pessoas e ocupando terras. Porque quando eu vou para o desrespeito da lei, eu não estou legitimando que outras pessoas façam o desrespeito da lei segundo o seu bel prazer e a sua própria consciência. Porque eu posso dizer assim, eu tenho o meu motivo, tu tem o teu daqui, isso vai virar uma balbúrdia. Perfeito. E o Estado Democrático de Direito vai para o espaço. Porque cada um se acha no direito disso em função da sua convicção e ao arrepio da lei. E aí o Estado Democrático vai para o espaço. Pois é, numa democracia como a brasileira, eu estou certo que o caminho não é o do quebra-quebra, não é o caminho de virar ônibus, de botar fogo em repartição pública, porque há como você exercer essa pressão política e ela ter resultados políticos. Olha, em 2013, por exemplo, e eu estive em todas as manifestações e posso dizer que o nosso movimento colaborou muito para que elas acontecessem, que já vinha desde a campanha contra a corrupção e as vassouras que nós botamos em Brasília e toda aquela pressão pela mudança do Congresso, dentro daquele contexto da chamada crise de representatividade, eu vi os três poderes rendidos sentindo a força da nação. O presidente Dilma apavorada, falando em cadeia nacional, lendo o teleprompter, branca, ao ver a indignação do povo, o povo na rua. Até o Supremo teve que desengavetar um caso lá do Donadon e julgá-lo e condená-lo a fim de dar uma resposta às ruas. No Congresso Nacional, foi um período que eu fiz lobby a rodo no Congresso Nacional. Eles estavam em pânico. O senador Pedro Simón, que é o ícone e agora, infelizmente, perdeu as últimas eleições, ele disse para mim, eu nunca vi o Congresso Nacional trabalhar dessa forma. Esse é o Congresso que eu sempre sonhei. Estavam todos trabalhando manhã, tarde e noite, porque eles estavam com medo das instituições democráticas entrarem em colapso. A partir dessa pressão... Uma crítica que fazem é que vocês fazem, o Rio de Paz faz eventos midiáticos. Mas eu queria falar o seguinte, não é necessário eventos midiáticos para chamar atenção? Aí eu queria falar assim, o valor, por exemplo, de botar cruzes lá, isso não é necessário, isso não é democrático para chamar atenção? A resposta que eu tenho para dar é que, olha só, ele é deliberadamente midiático. Exatamente. Nós trabalhamos para os meios de comunicação, é tudo consciente. Nós não fazemos manifestação para quem está passando na calçada, 500 pessoas, mil pessoas no calçadão de Copacabana, ou na esplanada dos ministérios em Brasília, ou na Praia da Boa Viagem em Recife. Não, não, nem passa pela nossa cabeça isso, que isso não muda. Ou você põe um milhão de pessoas nas ruas, cria um baita de um fato político e exerce uma significativa pressão política, ou então você usa o cérebro. E o que nós descobrimos é que podemos ter os meios de comunicação como parceiros. E nós estamos há oito anos, um para nove anos, de uma parceria. É impressionante que os meios de comunicação, que nos encantam, que nos enchem de esperança, porque nós fazemos manifestações. 500 reais, 250 reais, que ganham a primeira página da Folha, do Estadão, do Globo, aparecem em abertura do Jornal Nacional. Essa agora, por exemplo, do médico Jamie Gold, que foi esfaqueado na Lagoa. Quando eu acordei e vi o Jornal Globo dizendo médico esfaqueado na Lagoa morre, desci da minha casa, comprei duas latas de colorgete preto, fui num ciclo e comprei uma bicicleta de 250 reais e avisei para a imprensa. Hoje, às duas horas da tarde, o Rio de Paz vai pintar de preto uma bicicleta no local onde o médico foi assassinado e nós vamos botar a estatística da violência na Lagoa Rodrigo de Freitas. Cheguei às duas horas da tarde lá, estavam todos os meios de comunicação, as resenças internacionais de notícia ali presentes, e pudemos fazer um contraponto ao discurso da redução da maioridade penal, da criminalização da pobreza da infância, do adolescente, uma vez que, estando ali, nós falamos, olha, estamos aqui em solidariedade à família, mas não podemos nos esquecer que essa morte que aconteceu aqui acontece todos os dias nas favelas do Rio de Janeiro. E outra coisa, e antes de pensarmos em botar adolescente na cadeia, nós temos que levantar a seguinte pergunta, por que crianças na Noruega, na Finlândia e na Suécia não estão praticando roubo com faca? É porque elas têm medo da lei? Mas é preciso haver uma revisão do ECA, na sua opinião, ou não? Ele está bom do jeito que está? O que nós precisamos nesse país é o que nós nunca fizemos. Olha para o passado da nossa história. Isso é cultura. Está dentro de nós, os europeus, os americanos que nos visitam. Eu lido muito com jornalistas, com repórteres, com cinegrafistas, lideranças do movimento social, acadêmicos que vêm fazer pesquisa para a tese de doutorado, mestrado e tal, que vem e que nos procura nas favelas, eles não entendem o funcionamento da nossa cabeça. Porque nós funcionamos como esse país sempre funcionou. Olha para a relação da Casa Grande com a Senzala. Eram os negros torturados pelo dono da Casa Grande, pelo grande proprietário de terra. Alguns, então, se rebelavam e fugiam, e criavam os chamados quilombos, a fim de respirarem, de viverem com liberdade, de terem contato com a natureza, de serem senhores de sua própria vida. O que, historicamente, o Brasil fez. O dono da Casa Grande, ao arrepio da lei, mandava o chamado capitão do mato para se embrenhar nas florestas brasileiras e pegar os escravos e os torturarem, degolarem para servir de exemplo. Sempre foi assim. Nós nunca pensamos, e você que veio da Rocinha sabe disso, nós nunca pensamos em termos de política pública. Nunca pensamos em tratar o mal pela raiz. Olha, eu lhe garanto que os meninos na Suécia, na Noruega, na Finlândia, na Alemanha, eles não estão roubando com faca, não é porque eles temem a lei, é porque eles não precisam. Eles não precisam. Não passa pela cabeça da maioria deles cometendo um crime como esse. Agora, não estou dizendo que isso justifique, que a desigualdade social justifique depois desse crime. fui procurar saber se era um menino, se não é. A comunidade até agora diz que não é o que está preso, não foi o que matou o médico. Todos são... A unanimidade na comunidade dizia que não foi ele. E os traficantes com os quais eu conversei por aí, disseram que foi uma covardia o que foi feito. Reverendo. Não justifica o estatuto da criança e do adolescente. Desculpa. Não, nós vamos para um break. Eu vou deixar uma pergunta no ar. Talvez em casa, nesse momento, tenha uma turma espalhada pelo Brasil e pelo mundo através da internet, se contorcendo no sofá, pulando com comissão, dizendo, é isso, é isso, eu vou para a rua, eu quero... Ele está dizendo tudo o que eu sempre quis dizer, mas nunca entendi. Isso. Mas o senhor também é um pastor. Uhum. Como fica? Irai e não pequês. Uhum. Daqui a pouco, depois do intervalo. A minha alegria, tanto estrada onde Deus está. Eu quero mais, mais, alegria, mais, mais, boas, novas, mais, mais, mais de Deus pra mim.